O consul-geral da Índia em São Paulo visitou a Assembleia Legislativa e foi recebido pelo presidente da casa, o deputado Moacir Sopelsa. O secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Sartoreto, também participou do encontro. Em 2022, a Índia completa 75 anos de relações diplomáticas com o Brasil e está com uma exposição itinerante de Mahatma Gandhi. A intenção é trazê-la para Santa Catarina. Para celebrar os 75 anos de independência da Índia, eles têm uma exposição itinerante da vida de Mahatma Gandhi, que de São Paulo sugeriu que viesse aqui para Santa Catarina e fosse exposta aqui no hall da Assembleia. De acordo com o consul, as exportações de Santa Catarina para a Índia dobraram. Além do corporativismo, o país mostrou grande interesse nos serviços de tecnologia. Tentar estreitar as atividades econômicas, principalmente na área de TI, que a Índia agora está despontando muito nesse segmento. E ele entende que o estado de Santa Catarina é o estado que está num momento mais apropriado para as parcerias que a Índia está procurando. O presidente Moacir Sopelsa ficou otimista com as informações e interesse da Índia pelos serviços catarinenses. A ideia é criar um grupo de trabalho para tratar de assuntos econômicos. O presidente também vai intermediar as conversas entre o consul e o governo do estado para ampliar as relações entre Santa Catarina e a Índia. Um país que tem uma população das maiores do mundo e que tem na cultura de alimentos também o consumo de aves. E Santa Catarina é um grande produtor. A gente pode, além de trocar essa experiência, ter também esses acordos de importar e de exportar. Nós temos um polo tecnológico em Santa Catarina que podemos estruturar cada vez melhor, cada vez mais com a tecnologia que eles podem nos oferecer. Nessas oportunidades que você faz também o nosso estado estar representado e conhecido do outro lado do mundo.